Gustavo, por que você quer sair do objetivo? Porque eu tô fazendo o L na postilha. Porque eu tô fazendo o L na postilha. Gente, tá aqui com a postilha da escola. Calma, deixa eu mostrar a capa. Objetivo, terceiro ano, Gustavo. Na primeira página, o que nós temos? Dois meninos fazendo o L na sala de aula. E um, você tá com a camiseta vermelha. O que vocês acham disso? O estilo do objetivo, hein? Meu filho que viu isso.